Um trabalho em parceria entre a Prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria de Promoção Social e o Aruanda Brasil, criou o Projeto Fênix, que consiste em retirar das ruas pessoas que hoje se encontram na condição de andarilhos, tendo a equipe atuado na Praça Central, Região dos Lagos, Rodoviária, Mini Basílica e proximidades do Hospital de Câncer. O trabalho é dividido em dois turnos, com a equipe do diurno trabalhando das 8h às 17h e a equipe do noturno das 19h às 23h, de segunda a sábado, sendo que as pessoas que elas encontram na condição de sem-teto são encaminhadas ao Centro Pop e também ao albergue noturno. O serviço realizado pelos integrantes do Projeto Fênix é o de abordagem, o qual é regulamentado desde 2009, sendo que no mês de maio, 17 pessoas foram retiradas das ruas, sendo que uma delas era de Barretos e foi entregue a familiares, enquanto que outros 16 eram de fora e após o acolhimento receberam passagem para voltarem às cidades de origem. A maioria dos que são abordados não são de Barretos, a maioria são trecheiros, são pessoas que vêm de outros estados, principalmente no Baraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiânia, que perpassam para o Barretos, a procura até de passagem mesmo para poder chegar no seu destino. De qualquer forma, é um resultado que já vem trazendo um benefício para a sociedade e para essas pessoas também. É, eu digo que sim, porque quando você fala em população de rua, geralmente nós, né, já vê alguém sentado no banco, se tiver sujo, você já fica lá, já é morador. E não é assim. Às vezes, nem sempre que ele está sentado sujo, ele é morador de rua, ele é uma pessoa que está na rua naquele momento e ele tem todo o direito de estar, de ir e vir. O que ele não pode é fazer moradia, né, porque ele tem direito garantido. O presidente do Aruanda Brasil também falou sobre o projeto e solicitou que a população auxilie, não oferecendo alimentação ou outras coisas, e sim que ajude a encaminhar os assistidos. É, o correto é encaminhar, né, Mazinho? Porque, vamos supor, a gente tem um albergue, tem a casa de passagem, lá tem cama, tem cobertor, tem comida, tem banheiro para eles tomarem banho, né. Então, a abordagem faz esse serviço, o município já dá esse serviço, né. Então, o correto é, né, a gente indicar, levar para o albergue, quem queira ajudar, ou ligar no nosso telefone, né, Mazinho? Que é 3043-6265. Uma situação que você disse para mim também, que às vezes a população, pela falta de conhecimento, vocês fazem uma abordagem e a pessoa abordada começa a gritar, porque ela não quer ir, e as pessoas interpretam mal o trabalho de vocês. É, Mazinho, porque, vamos supor, a rua é prazerosa, né, que a rua tem tudo aquele, tem droga, tem tudo, né. E lá, o albergue, nesses locais, você segue uma regra que tem lá dentro, né. Então, lá você chega, banho tomado, etc. Se você é de outra cidade, a gente encaminha para a cidade de origem, né, levamos a rodoviária, acompanhamos até você ir embora. Por que acompanhamos até o final de Mazinho? Porque alguns podem vender a passagem, né. Então, o serviço, a gente leva até na rodoviária e espera ele embarcar dentro do ônibus, para a gente estar retornando, para estar levando outros moradores de rua.